Hoje é o dia mundial de conscientização de uma doença que atinge cerca de 2 milhões de pessoas em todo o mundo, a artrite reumatoide. É uma doença inflamatória, que afaita principalmente as articulações e elas começam a ficar dolorosas, principalmente pelo período da manhã. À medida que o paciente vai fazendo exercício físico durante o dia, vai dando um alívio e ele vai começando a perceber as juntas inchadas, quentes e vermelhas. E isso é uma coisa que não passa. Você vai ficando semanas, meses com o mesmo problema, até que você perceba que aquilo passou de um período normal, de uma dor, e procure um médico especialista, que é o reumatologista. A dona Elisa descobriu a doença por acaso. E hoje, aos 73 anos, ela confessa que leva uma vida normal. Nos primeiros tempos foi horrível, porque o que eu conhecia de artrite é o que eu via nos Estados Unidos. Como é um país muito frio, alguns estados muito frios, a artrite é incapacitante. E eu já me via, assim, numa cadeira de rodas, de muletas. Mas um dia eu resolvi que ter uma doença, você não evita, né? Agora, ser um doente, você só vai ser se você quiser. E eu resolvi que ter uma doença era destino e ser uma doente era opção. E resolvi que não seria uma doente. Resolvi que eu ia levar a minha vida normal. E para conscientizar a população sobre o diagnóstico e o tratamento da doença, a Sociedade de Reumatologia e o Grupo de Apoio aos Portadores de Doenças Reumáticas aqui no Estado promoveu uma ação na praia de Camburi, em Vitória, durante a manhã desta quarta-feira. A artrite reumatoide não tem cura e as causas ainda são pouco conhecidas. Mas o diagnóstico precoce ajuda e muito no tratamento da doença. Não existe forma de prevenção, inclusive porque a gente não sabe nem qual é o motivo que ela acontece. Existe uma predisposição genética, mas fatores ambientais, infecções que a gente pega, pode deflagrar o início da doença. Então não tem como você saber se você vai ter ou não. Mas claro que uma pessoa saudável, que se alimenta bem, faz exercício físico regular, vai ter menos sintomas e vai aderir melhor ao tratamento e vai ter uma resposta melhor. De acordo com um levantamento do Ministério da Previdência Social, a artrite reumatoide ocupa a segunda posição entre as principais causas de afastamento do trabalho. Porque o pico dela de incidência é numa fase ainda muito ativa. Então homens e mulheres lá pelos 40, 50 anos de idade, que ainda estão economicamente muito ativos em casa e na sociedade, é exatamente nesse momento em que ele para de ter as habilidades manuais ou de conseguir se locomover. E aí isso gera gasto tanto para o SUS e também afastamento com a aposentadoria precoce desses pacientes. E para ajudar no tratamento da doença, preste atenção neste conselho da Dona Elisa. Às vezes é momento de crise, é momento de muita dor. Eu falo que é o momento de recolher, sabe? O cão fica lambendo as feridas, né? Quem tem artrite também chega uma hora que tem que se recolher, sabe? Mas isso passa e a gente volta com a força toda. E eu sempre assim, você tem que ter uma crença, você tem que acreditar em alguma coisa. E acima de tudo você tem que acreditar em você mesmo, na sua capacidade. Confiar no médico, confiar no tratamento. Sozinho nós não somos ninguém.